Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal de revista digital online, seu canal da FDO. Nesse episódio, vamos falar qual tecnologia é embarcada na plataforma FDO, mas isso só veremos depois da vinheta. Bom, estamos de volta e vamos entender qual tecnologia é empregada aqui na plataforma FDO. Muitas plataformas atuais utilizam como ponto de partida o InDesign. E esse design gera um conteúdo que é publicado via PDF ou via .fólio, que é o da Adobe, mas o nosso é baseado no WordPress. Qual a vantagem de ser baseado no WordPress? Ser baseado no WordPress, a vantagem é que o conteúdo fica aberto e podemos focar em números recursos. Mas falaremos num outro vídeo exclusivamente sobre o WordPress. Uma coisa muito importante aqui falar é que dentro da plataforma baseada em WordPress, nós podemos instalar inúmeros plugins. Um plugin muito importante aqui é o plugin de SEO, que é uma sigla de Search Engine Optimization. Isso quer dizer o quê? Que o conteúdo que é embarcado na plataforma via WordPress, na plataforma RDO, ele fica pronto para ser visto pelo Google. Nós também já falamos isso num outro vídeo. Então, eu posso instalar plugins de fora para incrementar a minha plataforma de publicação digital. Uma coisa também muito importante aqui é que eu posso colocar galeria de imagens. Eu posso embarcar também dentro dessa publicação uma galeria de imagens e não só com apenas um modelo. Eu posso trazer inúmeros modelos baseados em plugins. Eu escolho o plugin que eu quero, compro esse plugin, instalo esse plugin e você tem uma galeria de imagens mais dinâmica. Eu não fico preso apenas a um tipo de galeria. Eu posso ter galeria com texto, eu posso ter galeria com carrossel, eu posso ter galeria das mais diversas formas. Então, trabalhar com a estrutura do WordPress permite que eu possa trazer inúmeros outros recursos para a minha plataforma de revista digital. Uma coisa importante também é a capacidade fácil de colocar vídeos que vêm do YouTube e vídeos que vêm do Vimeo. Isso ajuda muito também no engajamento do meu público. Eu posso ilustrar minha matéria com o vídeo. E eu sei que algumas plataformas também trabalham com vídeo, mas o processo de produção é muito complexo. Na plataforma RDO, baseada no WordPress, é só copiar e colar a URL e esse endereço que eu colo dentro da plataforma do vídeo, o vídeo ele monta automaticamente. É simples assim. Copio a URL do vídeo que o YouTube ou o Vimeo me fornece, colo dentro do WordPress e ele já carrega o vídeo. Sem embarcar esse vídeo na sua publicação e sem pesar. Lembrando que quando eu faço isso, eu crio também um engajamento tanto no Vimeo, no YouTube e também na plataforma RDO. Então, há um cruzamento aí e há uma conexão onde eu trago coisas de fora para dentro da plataforma RDO. Uma coisa muito importante também trabalhar com a plataforma do WordPress e a plataforma de código aberto é que eu posso alterar, via programação de computador, aí tem que ser algo mais específico, o HTML dele e o CSS. Isso quer dizer que eu posso mudar a cor, posso mudar a tipografia, eu posso personalizar a minha plataforma de acordo com a minha realidade. Isso facilita muito no desenvolvimento do design da plataforma. Isso fica muito bacana. Eu posso criar um tipo de personalização que ninguém possa ter. Isso ajuda bastante, tá? Uma coisa também muito importante é que eu posso trazer integrações com redes sociais. Eu posso colocar, isso também via plugin, eu posso colocar recursos de interação onde o seu público, se você gostar da tua publicação, ele clica e automaticamente esse conteúdo, ele é embarcado dentro do Facebook, do Twitter, onde quer que seja, até do WhatsApp. Outra coisa que eu posso instalar na minha plataforma são as métricas que vêm do Google Analytics. Eu instalo isso dentro da minha plataforma e eu tenho uma análise muito específica do meu público. Posso conhecer o meu público a partir do Google Analytics. Isso é gratuito, isso está disponível e eu sei que algumas plataformas também utilizam métricas, mas essas métricas, dependendo da plataforma que você assina, elas são cobradas à parte. Isso gera um custo, isso gera uma certa despesa a mais para quem está publicando. Na RDO, a instalação do Google Analytics é feita de forma muito fácil e é gratuito. Isso já vem instalado dentro da plataforma. Uma coisa bacana que eu posso ter dentro da plataforma também são os inúmeros recursos de interatividade. Eu posso colocar várias interatividades que não tem nas outras plataformas. Então, como eu trabalho com WordPress, WordPress é um código aberto, eu vou comprando plugins que me interessam, instalo e a minha revista fica totalmente personalizada. Uma coisa importante também perceber aqui é que toda essa facilidade de personalização faz com que a minha revista tenha um padrão interessante, ela tenha uma interatividade bacana e, ainda de tudo, tem uma personalização muito particular e muito dependente. Isso quer dizer que, quando eu monto a minha revista e trago esses novos recursos, eu posso ter uma revista muito diferente dos meus concorrentes. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu peço que você assine o nosso canal, siga-nos nas redes sociais, leia o nosso blog onde tem mais informações e compartilhe esse conteúdo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!